O que é o Jornal da TV? Hoje é dia 25 de agosto de 2021, é o mês do cachorro louco, é o mês do pega pra capar, a partir de agora você interage aqui junto com o Nilson Araújo, o nosso WhatsApp 997-824426, envia aqui suas denúncias, reclamações, os seus pedidos, solicitações, elogios e também sugestões, viu? Fiquem à vontade. Bom, minha gente, vamos se inscrever aqui no nosso canal, canal que mais cresce, se inscreva, clique no gostei e ative o sininho, tá ativado o sininho aí, ó. E a gente sempre aqui dando voz ao nosso povo, à nossa gente. Moradores do bairro Conjunto dos Trabalhadores, eles estão pedindo providências quanto a reparos ali próximo da escola Zelo, né? A MFEI José Luiz Gomes da Silva, vereador Zelo. Segundo eles, a preocupação são com árvores, né? Com árvores que estão lá deteriorando, né? Estão prejudicando a passagem de pessoas ali naquele local. Eles estão reivindicando também melhorias ali na escola. Olha aí, há uma situação muito delicada ali naquela região. Inclusive, essa parte que você está vendo é a parte de trás que fica da escola Zelo. Um outro problema também é o esgoto lá, céu aberto, que tem no final, bem aí, ó, no final da rua Vereador Benedito Antônio Atanás. E com essa volta às aulas, eles solicitam com urgência a liberação também da ponte, né? Que interliga aí os dois bairros, o Trabalhador e também o Planalto do Sol. De uma vez por todas, né? Já que está sendo feito aí o parque linear ali no Planalto do Sol, eles pedem para que, mesmo que não vai entregar essa obra agora, mas que provisoriamente e emergencialmente, né? Faça aí já, né? Essa ligação da ponte. Então, olha aí, bairro conjunto dos trabalhadores. Esse é um dos problemas que os moradores enfrentam, né? Estão enfrentando lá no Trabalhador, mas tem muitos outros. O bairro conjunto dos trabalhadores é um bairro que precisa fazer o reparo do bairro inteiro, né? Da camada, né? Do asfalto, da camada asfáltica do bairro. Sai de um buraco e entra no outro, né? Sem falar também da limpeza. Então, os setores, os setores competentes aí da Prefeitura, nós pedimos aí providências para que dê uma atenção, um olhar diferente ali na região do bairro conjunto dos trabalhadores. Um grande abraço. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Eu estive lá nesta semana, bem no início, e fui muito bem recebido lá pela dona Elzira e o seu Wilson, né? Os moradores ali da rua Antônio Atanás. A gente vai estar acompanhando, enviando essas reivindicações aqui para a Prefeitura. Uma outra situação, prestação de serviço. E aqui, nós mostramos os problemas para que o município fique sabendo e tome atitude, né? Faça ações. No bairro 31 de março, eles também pedem previdências quanto a manutenção desta erosão. Olha o tamanho ali dessa erosão. As margens do Ribeirão dos Toleros. É um problema antigo. Não é problema pontual, não, viu? É, não é pontual. Já é um problema antigo que muita gente já passou por ali. Essa erosão próximo ao campo. Ali, ó, dá para vocês perceberem que tem o campo do bairro 31 de março e eles também pedem para que seja murado, né? Coloque lá também uma cerca, né? Um alambrado, não sei. Para evitar que as capivaras invadam ali a região do campo. E também ali a rua Marechal no bairro 31 de março. Providências para já, para ontem. Para ontem, eles dizem que tem crianças, chove de gente aos finais de semana porque ali é disputado os torneios, os campeonatos. E o que eles querem apenas é que o problema seja reparado, né? Que eu quero mandar um abraço aqui para o Dejair que nos atendeu lá. O Dejair mostrou os problemas que estão ocorrendo nesta localidade, ali na região do bairro 31 de março, no campo. Nós, inclusive, já enviamos para o conhecimento da Prefeitura, que por sinal já tem ciência deste problema, mas nós pedimos providências para o setor ambiental, setor de meio ambiente, Secretaria de Obras, Secretaria de Esportes, providências aí nesta área do bairro 31 de março. Vamos dar atenção para o nosso povo. O povo quer atenção, o povo merece atenção. Com o intuito de auxiliar os interessados no processo do Bolsa Trabalho, olha só que oportunidade legal, gente, do governo do estado de São Paulo. É um programa novo, em parceria com as prefeituras aqui da nossa região do Polo Têxtil. O Bolsa Trabalho e Santa Bárbara do Oeste abriu 13 pontos para você se inscrever. Os interessados podem se inscrever, leva lá a RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de endereço. Quais são os critérios? Veja só, deste programa do governo do estado de São Paulo, Bolsa Trabalho. Serão aceitas inscrições de desempregados maiores de 18 anos, com renda familiar de até 550, que é metade do salário mínimo, prioridade para mulheres. E os selecionados, atenção, prestarão serviço para o município, para a prefeitura. A prefeitura é que vai direcionar essas pessoas, elas vão realizar um curso de qualificação profissional e vão receber uma bolsa auxílio no valor de R$ 535,00 durante cinco meses, durante esse programa. Então, vá até um dos postos. Onde fica os postos, Nilson Araújo? Você pode ir nos CRAS, nos NAS, no Centro Pop, no Cadastro, lá onde faz o Bolsa Família, no Centro Social Urbano. É um programa bem bacana, bem legal, para ajudar muita gente, muitas famílias, aqui do município de Santa Bárbara do Oeste. É um programa esse do governo do estado de São Paulo. Bolsa Trabalho. Vamos sair de Santa Bárbara, vamos lá para Arthur Nogueira. Veja só essa imagem, uma imagem inédita. Veja aí. É um cervo. Isso, olha que bonitinho. Esse animal, ele passou por atendimento veterinário, ele foi atropelado lá em Arthur Nogueira. Uma família que reside numa área rural, lá da cidade, ontem resgatou esse cervo. Olha que bonitinho, com as pintinhas brancas ali, né? Eu lembrei agora que eu assisti um filme com o meu filho, do cervo, né? Olha que animalzinho bonitinho. E ele foi atropelado, né? Foi atropelado. A polícia militar do município acionou aí as veterinárias da vigilância sanitária de Arthur Nogueira. As equipes foram até o local, até a casa da família e levaram o filhote para a sede da zoonoses do município. As veterinárias, as médicas veterinárias fizeram os primeiros atendimentos necessários, os cuidados, né? E depois levaram o cervo para ser encaminhado aí para um local adequado, né? Olha que bichinho bonito, né? Legal. Show de bola. Tá bem, né? Tá bem o cervo. Ficou. Tá sendo cuidado. Então tá bom. Um abraço, um beijo carinhoso para a nossa cidade de Arthur Nogueira. Já tive o prazer de conhecer Arthur Nogueira. É uma cidade pequena, uma cidade mais acolhedora. Muito bonito lá. Tem as lindas áreas de lazer, né? É um lugar muito gostoso. É um abraço para todos os nossos internautas, seguidores lá de Arthur Nogueira. Acabou? Então acabou, tá? Fiquem todos com Deus. Um beijo carinhoso. Continue compartilhando aqui o nosso programa. Agradecer o seu carinho que divulga aqui o nosso jornal da TV SB Notícias. E é muito prazeroso, né? Você está aí nas ruas atendendo o nosso povo, a nossa gente. E as pessoas comentam. Olha, Nilson, eu ouvi falar, assisti lá do jornal, né? Você divulgou, aliás, a divulgação ontem do desaparecimento, do sumiço da sanfona do Pedrinho Sanfaneiro repercutiu muito. Muitas pessoas me disseram que viram aqui no jornal da TV SB Notícias. E, aliás, ainda não foi encontrada. Se você tem alguma informação ou notícia, entra em contato conosco aqui, tá bom? Um abraço aí para o Pedrinho, a sua família. E tenho certeza que tudo vai terminar bem. Conte comigo, conte com a nossa equipe. Porque mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal. E até amanhã. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus